Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. E neste finalzinho de agosto, o teatra vem saber da vida do Marco Mendonça, ator, jovem ator, parece-se uma coisa um bocado careta, mas já aos 26, 27, acho que ainda se pode dizer, jovem ator. Marco, obrigada por vires ao podcast do Dona Maria II. Obrigado. Fazendo uma passagem rápida e incompleta pela tua vida em comum com o Dona Maria II, neste teatro tu já fizeste tragédias gregas, já foste deputado ao Parlamento Elefante, já foste Catarina, uma de várias Catarinas, no Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, tudo começa com um estágio, lá chegaremos, mas queria perguntar-te, para começar, se te lembras da primeira vez que puseste o pé neste teatro, ou é daqueles acontecimentos que se perde nas brumas do tempo? Eu acho que está um bocadinho perdido na minha memória, mas se eu tivesse de arriscar, diria que foi para ver um espetáculo do Francisco Salgado, na sala-estúdio, que era uma adaptação do Fausto, e eu acho que entrava o Pedro Gil e o Pedro Lacerda e havia uma máquina em cena, que era assim uma máquina de construção civil, não sei se era uma mini-escavadora, era assim uma máquina grande, é assim uma memória que eu tenho das primeiras vezes que eu vim ao teatro e possivelmente essa terá sido a primeira, não tenho a certeza. Estarias pela escola nessa altura? Sim, tinha acabado de começar a escola e tinha acabado também de começar a ver teatro, ou seja, basicamente só comecei a ver teatro a partir do momento em que entrei na escola, antes disso só via teatro por iniciativa da escola secundária, quando a professora de português juntava os alunos para ir ver uma peça ao Teatro da Almada, qualquer coisa assim, por iniciativa própria ia muito pouco ao teatro. Há muitas histórias de ligação ao teatro, ou uma vocação qualquer particular, que começam com um conjunto de sintomas muito precoces na infância ou nos primeiros anos em direção a esse ofício, uma imagem meio romântica que temos disso, não foi assim no teu caso, não é? Quando decides candidatar-te à escola de superior teatro e cinema para ser presumivelmente ator, não é? Sim. Não era uma realidade assim tão presente na tua vida? Ou consegues detectar pistas? Não, há pistas, há algumas pistas, só que eu demorei algum tempo a perceber que essas pistas, pronto, podiam ser efetivamente aproveitadas. Que eram para levar a sério. Sim, porque eu quando era pequenino, na escola, para aí entre os meus 3 e os meus 10, 11 anos, eu participei sempre nos espetáculos da escola. Eu nasci em Moçambique, numa vila chamada Songo, e havia sempre, no dia 10 de junho, o dia de Camões e de Portugal, uma celebração na escola, porque era uma escola portuguesa, era sobretudo para filhos de pais portugueses, e eu, sendo o meu pai um homem português, eu também acabei por fazer, por ser inscrito nessa escola e por fazer o meu ensino primário e todo lá, e no mês de junho, no dia 10, havia sempre uma festa para celebrar Camões e Portugal, e todas as turmas, do primeiro ao sétimo ou oitavo ano, até ao décimo mesmo, que era uma escola com vários anos, havia sempre espetáculos, pequenos números de dança, pequenas peças de teatro, coisas preparadas pelas professoras, e eu participava sempre, eu comecei a participar nessas coisas desde muito cedo, e acho que foi, se calhar, aí que eu descobri um certo gosto em fazer coisas para um público. Eu gostava sempre de ver o olhar dos meus pais quando eu acabava uma atuação, fosse de música, fosse de dança, fosse de teatro, eu gostava sempre de ver a reação dos meus pais e a forma, e como eles sorriam depois de eu sair de cena, ou depois do espetáculo acabar, e eu acho que esse gostinho foi-se mantendo, mas ficou mais ou menos apagado depois de algum tempo, e entretanto eu vim viver para Portugal e isso tornou-se, pronto, tornou-se assim uma espécie de fantasma na minha memória, eram assim coisas da minha infância, de eu gostar de fazer, de eu gostar de dançar e de fazer, basicamente de fazer palhaçadas em palco. Estar de um palco, é esse o denominador comum, acho. Exato, eu divertia-me imenso, adorava fazer coisas, pronto, assim, mais ousadas, cheguei a dançar Elvis Presley com sete anos, eu o mais novo, no meio de alunos do sétimo e do oitavo, portanto, de repente entrávamos no clube, que era o sítio onde os espetáculos eram apresentados, entrávamos no clube de mota, eu à boleia, claro, porque era muito pequeno para conduzir uma mota, mas sim, acho que é dançar Elvis Presley e é fazer um monte de coisas, assim, muito caricatas, que hoje em dia penso que devem ter tido algum efeito na minha escolha depois em seguir teatro. Ainda assim passa algum tempo, não é, entre essas experiências de infância e depois o momento em que com 17, 18, imagino, vais fazer as provas para o conservatório, andaste a fazer uma pesquisa e descobriste que havia uma escola que possivelmente correspondia à aquilo que tu querias que... Foi mesmo, foi mesmo, porque eu fiz o secundário em artes visuais e chegou ali uma altura em que depois de terminar o secundário eu não fazia ideia do que é que eu queria fazer a seguir. Sabia que não queria pintura, nem arquitetura, nem escultura, nem design, nem nada disso, mas sabia que queria seguir qualquer coisa relacionada com artes, especificamente artes performativas, artes de espetáculo. E também com algum aconselhamento de colegas meus de turma na altura, eles diziam sempre ah, tu se calhar podias dar-te bem a fazer espetáculos, a fazer assim coisas em palcos. E eu lembrei-me disso na altura em que era suposto candidatar-me a uma universidade. Fiz as candidaturas normais, aquelas com primeira opção, segunda opção, terceira opção, etc. Nenhuma delas era para teatro, ou seja, a minha primeira opção era para o curso de... um curso da Faculdade de Letras, que eu agora não me lembro do nome, mas basicamente era um curso de teatro, mas era um curso teórico. Ok. E eu inscrevi-me nesse curso, mas já depois de me ter inscrito, soube da existência da STC, do conservatório, e decidi pedir dinheiro aos meus pais para me candidatar às provas, porque de repente eu achava que se calhar ali, aquele é que era o sítio certo para eu tentar a minha sorte. E fiz as provas de forma muito acidental e muito na desportiva, fui chegando, fui entrando, fui percebendo à medida que já estava nas provas o que é que era preciso efetivamente fazer nas provas. Eu nunca tinha tido aulas de corpo, nem de voz, nem de movimento, nem de cultura geral, ou seja, mesmo em termos de cultura geral, em termos de teatro ou cinema, eu não conhecia, pronto, não conhecia nada, ou pelo menos não conhecia nada daquilo que eu pensava que era preciso conhecer, que os meus colegas conheciam todos muita coisa e pronto, eu sentia-me ali um bocadinho deslocado. Deslocado, mas bem. Deslocado, mas bem, sendo que, pronto, eu depois via as provas de interpretação dos meus colegas, na altura, isto nas provas de pré-seleção, e lembro-me de estar a olhar para um colega que tinha vindo do Porto e que já tinha feito o secundário na academia, imagino eu, na academia contemporânea do espetáculo, e lembro-me de ver aquilo que ele tinha preparado para a aula de interpretação, para a prova, e de pensar o que é que eu estou aqui a fazer, porque no dia anterior eu nem sequer sabia que era preciso um monólogo para a prova de interpretação no dia a seguir, foi ao almoço do dia anterior que um colega meu me perguntou, então o que é que vais trazer amanhã? E eu, como assim, o que é que vou trazer amanhã? O monólogo, é preciso um monólogo para amanhã, tipo, qual foi o monólogo que tu escolheste? E eu respondi, não, 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 não escolhi nada porque eu não sabia que era preciso um monólogo, portanto, eu nem sequer tinha lido o regulamento como deve ser, foi tudo assim na diagonal, porque foi em cima do joelho, porque era, pronto, era já, eu soube da existência da escola, faltava para aí, não sei, uma, duas semanas para as provas começarem, ainda me conseguia escrever, assim, de forma muito, muito apressada, e basicamente passei essa noite... Como é que descalçaste a bota do monólogo? Passei essa noite a decorar um texto que eu tinha escrito aos 16 anos, para aí, uma coisa péssima que eu não faço ideia de onde é que fui desencantar, assim, uma espécie de desabafo qualquer sobre já não sei o quê, e aquilo tinha de ter três minutos, e então eu passei a noite toda a tentar memorizar aquilo, até às duas, três da manhã, e fui-me deitar a achar mesmo que não tinha aquilo sabido, também não tinha experiência nenhuma em decorar texto, e não fazia ideia, portanto, por ser um texto que eu conhecia, que tinha sido escrito por mim, hoje em dia eu penso nisto, e só penso nisto, a audácia desta pessoa, a ousadia, a minha ousadia em, de repente, apresentar-me ao João Brites com um monólogo escrito por mim. Eu acho que na altura nem precisei de dizer que era meu o texto, e isso pronto. Não apresentaste o autor, não foi? Exato, exato. Disse que era um autor desconhecido, ou qualquer coisa assim. Mas pronto. Mas correu bem, então. No dia a seguir acordei, e olhei para o teto, e sabia o texto todo de cor, portanto, pensei, ok, não vou desistir, e vou tentar aí arriscar. E pronto, fui passando sempre assim, com muita, muita sorte à mistura, com notas muito baixas, mas foi sendo suficiente sempre para passar à fase seguinte, e no fim, só, efetivamente, só entrei na escola porque abriram vagas, ou seja, havia os 30 alunos que seriam admitidos normalmente, os números normais de admissão eram esses, e depois havia os números das pessoas que não se tinham inscrito nos outros cursos, que de repente eram libertados para o curso de teatro, ramo de atores. E eu fiquei com um desses lugares, ou seja, era o trigésimo nono, assim uma coisa, era um dos astriscos, ou seja, havia os que entravam de forma normal, entre aspas, depois havia os astriscos que entravam, pronto, porque calhou ter, haver lugar para eles. Mas pronto, tive essa sorte e ainda bem, ainda bem. Há um momento, imagino que não um momento, mas como é que vais percebendo que essa experiência, mais ou menos inconsequente, ou pelo menos com essa atitude mais desportiva, como lhe chamaste, podia, na verdade, ter consequências muito sérias na tua vida? Eu apaixonei-me logo pela escola, assim que entrei, assim que soube que entrei e assim que comecei a ter as aulas, eu percebi muito rapidamente que era ali que eu queria estar e que era isto que eu eventualmente quereria fazer da vida, porque era tudo uma novidade para mim, conhecer a minha voz, conhecer o meu corpo, conhecer pessoas que pensavam de maneira diferente daquelas que eu tinha conhecido até então. havia uma maior liberdade, uma liberdade de expressão, uma liberdade nos assuntos, das conversas. De repente, falava-se com professores de assuntos que eu nunca na vida imaginaria falar com professores, nem com outros alunos. Como o quê, por exemplo? Mesmo a questão do corpo, de conhecermos o nosso corpo, de conhecermos a nossa zona pélvica, de explorarmos zonas da nossa sensibilidade que não conhecíamos antes, a questão do toque, abraçar pessoas. Eu não estava habituada a abraçar pessoas e de repente na escola de teatro toda a gente se abraçava e isso para mim já era muito novo, era muito, muito novo do sítio de onde eu vinha, que nem sequer era um sítio, pronto, não era um sítio rígido, não era uma escola muito rígida. Não era proibido abraçar. Não era proibido abraçar, de todo. Simplesmente as pessoas, e eu também com a minha timidez, portanto, nunca tive assim, nunca me consegui aproximar muito de pessoas, até chegar a esta escola onde finalmente eu sentia que eu conseguia perceber melhor as pessoas porque havia uma maior honestidade e as pessoas conseguiam-me perceber eventualmente melhor a mim porque eu também me sentia mais livre. E pronto, eu comecei a imaginar que se eventualmente isto continuasse a ser assim mesmo já na vida profissional, ou seja, poder conhecer pessoas e partilhar experiências de uma maneira tão próxima e honesta, eu, pronto, ficaria feliz. Foi mais ou menos assim que eu, foi logo que eu entrei na escola. Eu pensei que, pronto, quero mesmo fazer disto a minha vida profissional. Nesses anos, portanto, entras na escola de teatro e cinema, nos anos que se seguem, tiveste uma espécie de urgência de correr atrás do prejuízo, de recuperar terreno em relação ao teatro que não tinhas visto, aos espetáculos que não tinham feito parte da tua vida. Houve essa sofriguidão? Não sei se é uma boa palavra para isso. Houve muita urgência, principalmente em ver teatro. Eu aceitava sugestões de todos os meus colegas, o que é que vocês vão ver, o que é que aconselham, quais são as companhias que vocês aconselham a ver, para onde é que eu posso ir. E procurava ir ao teatro sempre que podia. E também, ao mesmo tempo, procurava ganhar currículo, ou seja, como eu percebia também que os meus colegas, muitos deles já tinham vindo de escolas profissionais de teatro, muitos deles já tinham feito trabalhos profissionais, portanto, eu sentia que, se calhar, para conhecer melhor este mundo, eu tinha, mesmo estando a estudar, de tentar entrar já num mundo profissional e ia procurando anúncios de castings. Na altura, na escola, as pessoas punham numa espécie de placar uns panfletos, uns papelinhos a dizer procuram-se figurantes para projetos de não sei o quê, procuram-se atores para projetos de teatro amador. E eu candidatava-me sempre a essas coisas, ia sempre fazer uns castings, às vezes em sítios muito estranhos, tinha que fazer viagens longuíssimas de comboio, não sabia bem em que sítios é que me estava a meter, mas pronto, eu queria era ganhar experiência e começar a trabalhar o quanto antes. Mesmo que isso implicasse chegar a casa às 2, 3 da manhã para acordar às 6, 7 do dia a seguir, porque eu vivia na margem sul e então tinha sempre essa viagem todos os dias para fazer entre a Almada e Lisboa, mas foi uma altura de muita, muita procura, de eu perceber o que é que eu gostava de ver e lentamente a começar a perceber também o que é que eventualmente eu gostava de fazer. Mas na altura só me interessava fazer, portanto, eu queria era fazer tudo. E pronto, acabei por começar por fazer uma peça nos Lisbon Players. Foi a tua estreia oficial? Para ti próprio, pelo menos para ti próprio. Sim, para mim foi. Quando daqui a uns anos comemorares os teus 50 anos de carreira, vai ser esse o momento. Quem sabe. Tenho muito carinho aos Lisbon Players, que infelizmente já não existem, pelo menos no sítio onde eu os conheci, que era na Estrela. E foi a primeira peça de teatro que eu fiz depois daquelas peças que eu tinha feito aos 9, 10 anos em Moçambique. Portanto, foi assim uma espécie de reencontro com a minha infância, com aquele prazer que era estar em palco e apresentar-me perante os meus pais, que foram à estreia, obviamente. Eu não falava no espetáculo, só tinha uma fala que era cantada. No espetáculo cantava-se muito, era uma espécie de musical. Lembras-te do que era? O que é que dizias? Era assim qualquer coisa. Sim, e era uma peça chamada The Hostage, do Brandon Behan. E pronto, foi muito, muito divertido. Foi também um casting assim muito aleatório que surgiu na altura. E pronto, foi esse o meu início. E ao fazer esse espetáculo também percebi que isto era fixe e era possível. E daí era só tentar mais e mais, procurar mais e mais. A tua história leva-nos à pergunta de será que ver teatro, ou pelo menos para ti isso, ver teatro é a coisa mais importante para fazer teatro bem? Ou o alimento criativo pode vir de outros sítios? No teu caso, de onde é que vem o estímulo e a aprendizagem? Eu não sei se ver teatro é o maior dos estímulos. Ou seja, eu acho que o importante é haver curiosidade. E eu era efetivamente muito curioso em relação ao teatro. Ou seja, de perceber que tipo de coisas é que se faziam. E isso para mim foi um grande ponto de inspiração, sem dúvida. antes dos livros e dos filmes que me foram sendo sugeridos, das coisas com as quais vim a ter contacto eventualmente, era só no teatro que eu me inspirava. Ou seja, era haver coisas que eu sentia que eventualmente também conseguiria fazer. Comecei a pensar nisso, né? Comecei a pensar... E se fosse eu a pensar numa peça? Ou seja, se fosse eu a escrever qualquer coisa? Porque eu sempre gostei de escrever coisinhas. E de repente, ao fazer teatro, de certa forma, também eventualmente poderia ter aí uma porta a abrir-se em termos de explorar a minha criatividade de outras maneiras. Que não fosse só como ator. Isso esteve sempre lá? Essa ideia de... Esteve sempre lá. Esteve sempre lá. as tuas palavras ou pôr as tuas próprias palavras. Sim, sim, sim. Ou seja, no início não me sentia de todo preparado. Sentia que precisava de ver muito mais coisas e de conhecer muito mais coisas. Hoje também não me sinto preparado. Mas pronto, sei que já vi muitas coisas e que já conheço mais algumas coisas do que conhecia na altura. Mas esse lugar de criação, de expressão artística e direção artística de projetos interessa-me bastante, seja como encenador, seja como autor. É esse o caminho que estou a tentar agora definir para mim ou explorar de forma o mais livre possível. Marco, tu chegas ao Dona Maria II há sete anos, mais ou menos, 2015, sim. Foi o primeiro ano em que funcionou um novo modelo de estágios no Dona Maria II em que anualmente um conjunto de alunos finalistas da Escola Superior de Teatro e Cinema são escolhidos para vir estagiar no teatro e para fazer parte das produções desse ano. Ora, tu estavas justamente, mesmo a calhar, no último ano do Conservatório e toca-te a ti um desses lugares. Tinhas criado alguma espécie de expectativa em relação a essa possibilidade? Ou era um desejo remoto? Qual era a tua ideia? Não, eu achava que era das pessoas que iam ficar nos últimos lugares. Um asterisco. Dos asteriscos para o estágio porque eu sentia que as pessoas depositavam muito a expectativa no estágio. Os alunos. Sim, os alunos. E os alunos, meus colegas, mesmo de anos anteriores. e eu sempre pensei que pronto, que não estaria à altura de um trabalho desses porque ainda tinha muito para aprender e efetivamente tinha colegas que já eram muito mais experientes e que já tinham muito mais arcaboiço para eventualmente terem acesso a um trabalho destes. De maneira que nem sequer me esforcei muito em tentar conhecer o trabalho do Tiago. Na altura não tinha visto ainda nada do Tiago. e sei que eventualmente ele terá reparado em mim porque viu uma peça que eu estava a fazer com os processos no dia anterior à entrevista. Como eu percebi que ele tinha ido ver a peça aí é que eu fiquei com um bocadinho mais de expectativa. Do tipo, ok, será que aquilo pode ter servido como uma espécie de casting mas ao mesmo tempo estava de certa forma numa situação privilegiada em relação a colegas meus que só se podiam servir da entrevista para mostrar aquilo que tinham para dar ao projeto ao projeto do estágio. Sim, a seleção era uma entrevista era com base numa entrevista. Sim, acho que depois passou a ser também com improvisações com diálogos ensaiados coisas mais preparadas naquele caso era mesmo só uma entrevista em que estávamos todos reunidos numa sala e o Tiago e a Magda iam lançando perguntas provocações e pronto eu lembro-me de ver colegas meus ao meu lado a falarem brilhantemente sobre pronto sobre o teatro e sobre a filosofia do teatro para eles sobre o que é que o teatro significava sobre projetos que tinham em mente sobre projetos que já tinham feito tudo coisas incríveis e eu não tinha nada para dizer nem sequer nem sequer tinha coragem para levantar a voz numa conversa que estivesse a haver entre toda a gente eu nem sequer tinha coragem para falar porque sentia que não teria nunca nada a acrescentar mas sim tive a sorte de ser selecionado e de contar com a confiança do Tiago e da Magda e foi foi a melhor coisa que me aconteceu em termos profissionais porque mudou completamente a minha vida sem dúvida nenhuma como é que foi depois o teu ano de estagiário aqui? foi maravilhoso porque assim que entrei foi para fazer uma peça com o Tiago uma peça que eram três que eram três tragédias trilogia de tragédias não é? tu entraste em duas eu entrei em duas acho que cada um dos atores entrava em duas eu entrava na primeira que era a Efigênia e na última que era a Eletra e foi ótimo foi ótimo conhecer o Tiago conhecer a Magda conhecer a Isabel Abreu conhecer o Miguel Borges o João Grosso o José Neves o Manel Coelho a Paula Mora a Lúcia Maria Maria Amélia Mata estavam cá estavam cá todos eles ir para a piscina dos grandes exatamente e todos todos de braços abertos muito contentes por terem assim um grupo de malta mais nova também a entrar no teatro e a fazer parte das peças com eles e eu também gostava muito do grupo com quem estava a estagiar e portanto foi dávamos todos muito bem e a coisa correu lindamente porque foi foi uma oportunidade também para participar em vários vários projetos diferentes assim no espaço de um ano sinto que trabalhei bastante para vários projetos diferentes sendo que começámos com as tragédias e depois fomos para aí fora fizemos coisas de teatro infantil com a Catarina Requejo fizemos uma visita guiada ao teatro encenada pelo Miguel Fragata e pela Inês Braona um projeto com as Comédias do Minho encenado pelo João Pedro Vaz fiz assim uma série de coisas leituras encenadas do primeiro laboratório de escrita aqui também que depois podemos fazer as leituras dos novos textos na Sala Garrete foi um ano cheio foi um ano muito muito cheio e muito muito feliz para mim porque de repente sentia-me em casa neste teatro e ainda hoje sinto porque fui muito bem recebido e havia uma frescura no teatro também com a nova direção estava tudo certo nesse momento para mim foi uma altura certa para eu pensar que tinha tomado uma boa decisão e que ainda bem que tinha arriscado sempre que decidi arriscar Subitamente ou não tão subitamente assim para não parecer que os espetáculos são coelhos que saem da cartola sem esforço nenhum mas em 2018 portanto três anos depois do estágio tu e mais dois vou-lhe chamar o quê? amigos companheiros camaradas amigos companheiros camaradas colegas confidentes amigos acima de tudo ok o Eduardo Molina e o João Pedro Leal vocês os três são declarados vencedores da primeira edição da há um bocadinho da escola aliás essa história está lá cozida para o meio do parlamento elefante esse aspecto biográfico nós conhecemos no conservatório éramos os três da mesma turma e basicamente passávamos muito tempo juntos e fomos percebendo que o nosso imaginário de certa forma encontrava-se assim em muitos sítios em termos de gostos musicais os gostos mesmo de peças de teatro que íamos ver sentíamos que tínhamos muitas coisas em comum a nível criativo e artístico e desde muito cedo que queríamos fazer alguma coisa juntos só que pronto nunca acabou por nunca ser possível porque pronto as pessoas têm as suas vidas e eventualmente eu entrei para o estágio eles também seguiram a sua vida profissional depois da licenciatura era difícil encontrarmos tempo e sabíamos que não tínhamos meios para o fazer portanto foi tudo sendo adiado até que surgiu a Bolsa Amélia Rei Colasso que me pareceu uma ótima oportunidade para de repente pormos mãos à obra e por termos uma deadline para entregar uma candidatura se calhar agora sim podíamos dedicar-nos a sério a uma coisa e saber que no dia tal mais ou menos na lógica de trabalhos de grupo do conservatório temos que entregar até ao dia X portanto bora lá combinar e juntamos-nos em casa de um de nós a importância de haver uma disciplina exterior sim, sim, sim isso foi mesmo muito, muito importante porque eu acho que antes disso nós estávamos sempre um bocadinho a trabalhar para o vazio era assim para uma ideia de futuro que ainda não era muito visível era só pronto havia muitas ideias muita vontade mas não havia uma meta e agora com a Bolsa Amélia recular-se nós podíamos efetivamente escrever um projeto ou seja escrever três ou quatro páginas sólidas com uma sinopse e uma descrição de um projeto de todas aquelas coisas que já tínhamos andado a pensar nos anos anteriores e finalmente se tivéssemos sorte podíamos fazer um espetáculo os três foi o que aconteceu para muita alegria nossa foi assim um dia em que soubemos que ficámos com a Bolsa foi muito muito especial ainda me lembro ainda me lembro com bastante carinho desse dia estavam os três? não não estávamos cada um a trabalhar nas suas coisas eu lembro-me que recebi recebi uma chamada do número que eu não conhecia e rejeitei a chamada porque estava a meio de um ensaio mas logo a seguir recebi uma mensagem desse mesmo número que era o Tiago Rodrigues dizer pronto era só para te dizer que ganhaste a Bolsa pronto era só queria ligar-te para te dar um abraço e eu pronto assim que tive um intervalo dos ensaios liguei ao Tiago e pedi-lhe desculpa porque não tinha o número dele e portanto não sabia que era ele mesmo que soubesse que era ele não poderia ter atendido mas pronto e agradeci-lhe imensa mais uma vez a confiança no projeto que era um projeto muito importante para nós foi ótimo ter sido feito naquela altura porque ajudou-nos também a perceber em que sítio é que estávamos a nível a nível criativo os três e de que maneira que encaixávamos ou não como trabalhadores profissionais ou seja a trabalhar com com um mínimo de meios e de recursos para montar um espetáculo juntos uma primeira criação muitas vezes é um lugar onde se concentra muita energia é uma vontade quase voraz de fazer muito e de dizer muitas coisas foi isso o Parlamento Elefante um espetáculo de juventude no melhor sentido das palavras cheio de som e de fúria foi um espetáculo muito ou seja foi difícil de construir no sentido em que nós tínhamos muitas muitas ideias e era difícil concordarmos os três sobre qual o ponto a seguir qual o fio a pegar para eventualmente desenrolar aquilo que seria o espetáculo pronto ainda estávamos muito à procura daquilo que seria a nossa identidade enquanto grupo de criação mas pronto essa urgência depois acabou por se transformar numa numa união muito grande para fazer a coisa a funcionar não só a nível artístico mas também a nível de disposição e de estarmos os três contentes com aquilo que estávamos a fazer porque de repente é muito diferente estar no teatro neste teatro como ator estagiário a desempenhar um papel num texto clássico servindo a visão de outro encenador e estar no teatro pouco tempo depois como autor como criador também com um espetáculo realmente teu ou vosso do princípio ao fim quer dizer digo eu que é muito diferente mas pergunto é muito diferente é diferente é muito diferente porque de repente todas aquelas decisões que eu enquanto ator via os encenadores a terem de tomar os encenadores e os autores a terem de tomar para resolver certas questões do projeto em que eu estava envolvido mas não de forma ou seja não na direção artística de repente eu via-me nesse lado e o stress que eu já imaginava ser muito era a triplicar ou a quadruplicar porque esta responsabilidade de repente de criares um objeto artístico para apresentares a um público pode ser muito desgastante mesmo e para mim foi tanto que eu tive uma crise de ansiedade assim que o projeto acabou o meu corpo foi-se abaixo mas foi não podia ter acontecido numa melhor altura o projeto porque ajudou-me muito a perceber também que o lado da criação me interessa muito tanto que mesmo depois deste projeto e de querermos os três um bocadinho descansar depois da adrenalina toda que gastámos já tínhamos ideias para outras coisas e eventualmente chegámos a fazer um outro projeto dois anos depois e pronto ou seja esta vontade de continuarmos a criar juntos mantém-se apesar do embate físico dessa primeira experiência apesar do embate físico dessa primeira experiência mas lá está também eu sinto que foi mesmo só por ser a primeira experiência porque na segunda isso já não aconteceu foi tudo muito mais tranquilo muito mais leve muito mais muito mais honesto entre toda a gente então o que é que um fungo chamado Cordyceps tem a ver com a democracia para nós para mim para o Eduardo Molina e para o João Pedro Leal o Cordyceps podia ser uma espécie de veículo para o fim da democracia no sentido em que se este fungo sendo comercializado como um suplemento alimentar Cordyceps é o nome desse segundo espetáculo Cordyceps é o nome do segundo espetáculo que fizemos sim estreámos em 2021 se este fungo se infiltrasse na psique das pessoas eventualmente começaria a torná-las um pouco mais como dizer um pouco mais conservadoras um pouco mais radicais um pouco mais extremistas se quisermos levando a que elas eventualmente tomassem decisões políticas que prejudicariam ainda mais certas fatias da sociedade em prol da sua própria do seu benefício exatamente era basicamente essa a ideia da coisa e também foi muito divertido criar esse espetáculo no sentido em que de repente estávamos a brincar com um assunto muito sério que é esta questão da democracia e de repente se a democracia chegasse ao fim queríamos mesmo dizer que ela chegaria ao fim por causa de um de um fungo ou de um suplemento alimentar que depois acabou por ser a ideia do espetáculo o que nos interessou sempre muito também foi falar de assuntos sérios de uma maneira acessível e leve e divertida acima de tudo divertida e neste espetáculo em específico no Cordyceps o nosso objetivo era mesmo esse de certa maneira continuaste a brincar com o fim da democracia salvo seja no outro espetáculo que fizeste e que continuas a fazer o Catarina e a beleza de matar fascistas voltaste a trabalhar com o Tiago Rodrigues eu quero muito que me fales da tua experiência enquanto Catarina uma das várias Catarinas do espetáculo se eu te pedir que escolhas um momento que pode ser um instante ou uma noite ou uma conversa ou uma discussão o que te vier à memória que seja para ti representativo do que tem sido para ti fazer esse espetáculo o que é que pode ser? assim de repente vem-me à cabeça o fim do nosso segundo espetáculo de sempre nós estreámos em Guimarães e fizemos dois espetáculos que foi no sábado e no domingo e no espetáculo de sábado no fim do espetáculo já viste certo? sim ok mas para quem não viu se calhar vai haver aqui um ligeiro spoiler nós já fomos falando aqui do espetáculo com o Tiago Rodrigues com o António Fonseca falámos muito já dessa reação do público que no primeiro dia na estreia absoluta não existiu ou seja não houve não houve reação nenhuma e era uma coisa que nós estávamos nós estávamos à espera que acontecesse falou-se disso no processo que com aquele texto e com aquela proposta de cena com a forma como a luz como a luz da plateia subia eventualmente poderia abrir-se ali um espaço para que as pessoas tivessem ou sentissem a vontade ou necessidade de se expressar que não aconteceu no primeiro dia mas aconteceu no segundo ou seja no primeiro dia eu passei a acreditar que não as pessoas pronto isto é uma peça de teatro e as pessoas sabem perfeitamente que estão a ver uma peça de teatro e não se vão manifestar porque pronto isto era uma coisa que nós estávamos a criar na nossa cabeça porque era giro mas não vai mesmo acontecer até que no segundo dia acontece e de forma muito efusiva assim muito o público manifestou-se bastante mas pronto o momento que eu guardo é eu acho que quando o público estava a reagir nós todos em cena sentimos muito aquilo foi um misto de sensações uma adrenalina e de repente nós percebermos a escala as dimensões que aquela reação começava a tomar porque era uma sala gigante também no centro cultural Vila Flor e na verdade o momento que eu guardo é o momento em que nós depois daquela descarga toda de adrenalina nos abraçamos em bastidor a chorar porque não estávamos à espera que aquilo acontecesse muito menos que acontecesse com aquela intensidade e de repente estávamos todos a perceber-nos de que pronto dali para a frente possivelmente ia ser sempre assim foi assim um choque de realidade em termos de o efeito que o teatro pode ter nas pessoas de uma maneira que eu nunca tinha experienciado e de uma maneira que eu acho que só o Tiago é das poucas pessoas que têm inteligência e sensibilidade para construir e para oferecer ao público para tocar naquele nervo para tocar naquele nervo exatamente naquele nervo que é o mesmo nervo em centenas de pessoas portanto isso é muito impressionante mesmo eu penso que fiz esta pergunta também ao António Fonseca e queria perguntar a ti também se fosses é um supor não é? se fosses espetador daquela peça qual é que achas que seria a tua reação enquanto público? Manifestavas-te? Silêncio silêncio eu sou eu sou uma pessoa tímida por natureza e não gosto de teatro interativo essa cena não é necessariamente uma cena de teatro interativo mas pronto existe uma existe uma provocação existe uma existe um discurso direto existe um o público é incentivado pelo menos se calhar a fazer uma careta ou duas e eu acho que enquanto espectador quereria aguentar até ao fim sem me manifestar suponho que fosse assim mas eventualmente se calhar até até me saltaria à tampa e eu sairia dali aos berros não sei nunca me aconteceu e duvido que acontecesse mas pronto nunca se sabe porque o que eu acho que o que faz as pessoas também reagirem é o facto de estar um ator incrível em cena a fazer uma cena de forma magistral que é o Romeu Costa e eu acho que é isso que faz as pessoas ferverem de certa forma porque há muita coisa a acontecer já se passaram duas horas de espetáculo antes disso em que já muita coisa aconteceu portanto já houve muita tensão acumulada já há bastante tensão acumulada há muita adrenalina e pronto acaba por ser um momento em que as pessoas se sentem livres para libertar é sempre catártico para algumas pessoas esse momento e pronto eu acho que o público terá sempre razão e isto estou a parafrasear do meu colega e pai na ficção António Fonseca que disse isto numa conversa com o público no Porto que é o público terá sempre razão seja qual for a sua reação é uma cena que ainda tem muito por decifrar porque as reações variam muito de sítio para sítio e eu ainda não a percebo completamente hoje porque é sempre um fenómeno já tive vários tipos de sensações diferentes durante essa cena e sei que ainda vai haver mais já aconteceu que o Romeu não conseguisse acabar o monógono já aconteceu algumas vezes sim ou seja de se tornar tão ruidoso que ele não se ouvia a si próprio nem as pessoas ouviam a ele e portanto aquilo tornava-se assim uma coisa se calhar demasiado desgastante para o Romeu e portanto quando se percebe que ele não ia conseguir chegar ao fim eu acho que ele combinou com o Tiago e com a pessoa da luz que é depois quem vai dar o blackout combinou uma espécie de deixo ou seja ele salta salta uma parte do texto abreviar e vai para uma parte específica do texto e quando ele começa essa parte específica do texto a pessoa que está na regi já sabe que ok quando ele acabar esta parte quer dizer que ele vai pronto vai sair mais cedo e já aconteceu já aconteceu não me lembro exatamente onde acho que em Lausana aconteceu uma vez e não me lembro mais onde mas sei que o Romeu já tem assim os truques todos preparados consoante o cenário que aconteceu Marco tu nasceste em Moçambique como disseste logo no início desta conversa vens para Portugal com o que? com 12 anos mudaste com a tua família e com os teus pais? com a minha família sim com os meus pais e com a minha irmã o contrato de trabalho do meu pai tinha acabado em Moçambique o teu pai é português a tua mãe é moçambicana? exatamente meu pai é português da Alfama Lisboeta e a minha mãe é moçambicana e pronto eu nasci lá e vivi lá até aos 12 anos fiz lá fiz lá do primeiro ano até ao sétimo numa escola portuguesa portanto a adaptação à escola ao sistema de ensino português não foi difícil porque cheguei e basicamente continuei a estudar as coisas que já tinha começado a estudar em Moçambique mas pronto teve todas as outras dificuldades uma criança em pré-adolescência que sai de um país onde tem amigos e família e de repente vem viver para um sítio onde não conhece ninguém sem ser a sua família sem ser os seus pais e a sua irmã vieste para Lisboa ou Margem Sul? sim foi para a Margem Sul vim viver para a Margem Sul no Feijó em Almada mas agora vivo em Lisboa agora vivo em Lisboa já há 5 anos costumas regressar a Moçambique ou não? regressei uma vez portanto eu vim em 2007 viver para Portugal e depois em 2009 voltei para Moçambique mas não foi para a terra onde eu nasci foi para a terra onde eu ia passar férias com a minha avó que é a terra onde ela vive com os meus tios que é Pemba que é mais no norte do lado do mar portanto é lindíssimo e foi para aí que eu voltei ou seja voltei a Moçambique mas nunca mais voltei à vila onde nasci portanto a vila onde nasci continua na minha memória continua de uma certa maneira mas eu sei que e tenho visto algumas fotografias sei que está muito diferente mas nunca mais lá pus os pés e espero que isso aconteça em breve também é um sítio especial sempre sempre me considerei muito surtudo por ter crescido num sítio num sítio tão calmo tão pequeno onde toda a gente se conhece e acho que voltar será sempre será sempre uma coisa boa e o facto de teres feito de andares na escola portuguesa em Moçambique ou seja estar num sítio mas ao mesmo tempo receber as as regras ou as orientações ou as formas de pensar de outro isso criava alguma espécie de conflito em ti ou não? Nem por isso porque assim como havia muitos filhos de portugueses a estudar nessa escola também havia muitos filhos de moçambicanos e havia muitas pessoas como eu que eram filhos tanto de pessoas portuguesas como de moçambicanas eu nunca me senti que ao entrar na escola estava a entrar noutro noutro mundo aquilo continuava a ser o meu mundo simplesmente o sistema de ensino é que era ligeiramente diferente do sistema de ensino moçambicano nomeadamente em termos de o ensino de história eu aprendi sobre a história portuguesa e não sobre a história moçambicana isso é o tipo de coisas que hoje em dia eu penso que não devia não devia ter sido assim não é? e sinto-me de certa forma também envergonhado por conhecer tão pouco da história moçambicana porque desde pequenino que me foi ensinada uma história de um país que eu não conhecia ou seja de um país do qual eu só ouvia dizer que entretanto já conheço e que é a minha casa neste momento mas sinto também muito falta de ter aprendido mais sobre o país onde nasci e sobre o país que me viu crescer vamos fazer aqui uma pausa rápida para recuperar a conversa bocadinhos da conversa que tivemos no teatro passado com a Mariana Monteiro o Morangos com Açúcar nós éramos rock stars sim é tipo welcome to a Rolling Stones concert em 2005 eu lembro-me das primeiras vezes que dava um autógrafo e de pensar meu Deus mas o que é que é isto eu estou a assinar um papel porque quando me perguntavam conselho até me podes dar quando é alguém jovem eu bom não faças o que eu fiz para começar pronto escolhi esta profissão que nós estamos à espera disto e isto é o muito bom isto é o 18 ou o 19 ou o 20 se houver só um tiveste negativa Mariana a velocidade não nos permite observar a velocidade permite muitas coisas atenção é muito importante o movimento mas se for excessivo a ideia que se tem de repente também é que não se sai de lugar eu pensei ok como é que eu agora faço este desacelerar sem perder o controle da viatura não foi fácil mas foi essencial nunca li o suficiente nunca ouvi o suficiente nunca vi o suficiente mas é que nunca vou ver o suficiente nunca vou ler o suficiente como encontrar este equilíbrio não quero mais viver no modo automático não quero mais ser refém da vontade de alguém que não seja a minha própria vontade oh cuidado que estamos listas para conquistar o mundo foi assim o teatro passado a conversa com a Mariana Monteiro episódio que podem recuperar no Spotify Youtube Soundcloud Apple Podcasts e Google Podcasts Marco uma sugestão uma dica qualquer coisa que nos queiras mandar fazer eu vi um filme há pouco tempo que se chama Titan um filme francês eu creio que ganhou a Palma de Ouro ganhou a Palma de Ouro sim e eu acho que o filme é do ano passado é bastante recente o filme sobre uma mulher que tem uma espécie de fetiche por máquinas nomeadamente por carros e eventualmente é engravida de um carro é assim um filme bastante bizarro mas eu acho que tem muito boas metáforas sobre identidade de género problemas familiares autoestima acho que é um filme que deambula muito bem por esses sítios e achei um filme muito interessante não é bom para pessoas muito sensíveis tem coisas bastante gráficas o filme mas achei muito bonito Marco vamos à pergunta que alguém tem para te fazer e no caso é a Paula Diogo ok trabalhaste com ela há pouco tempo relativamente então vamos ouvir bom dia Mariana bom dia Marco então deixa aqui uma pergunta para o Marco que é neste momento na fase da tua vida em que estás na fase em que o mundo está o que é que leva a decidir fazer um espetáculo Marco seja como criador seja como ator quais são as coisas que tu valorizas acima de tudo neste momento da tua vida quando decides fazer um espetáculo beijinhos uau apanhei esta bola fizeste com a Paula já agora há pouco tempo um musical sim um musical obscuro subterrâneo exatamente foi dos processos mais divertidos que eu já tive de sempre tudo incrível tudo pessoas incríveis quanto à pergunta o que me leva a querer fazer espetáculos era isto era isto eu acho que é eu sentir que estou de certa forma a participar de projetos que tenham relevância perante o estado social em que se vive no momento e às vezes essa relevância pode constar numa frase do espetáculo não tem que ser uma coisa cujo tema seja extremamente importante ou super pertinente ou assim mas o que me faz querer participar em projetos também é eu sentir que posso estar a contribuir para uma discussão ou para um pensamento para uma reflexão sobre temas que acho importantes ou relevantes serem pensados agora mas acima de tudo o que me faz querer fazer espetáculos são as pessoas e é poder estar com pessoas que eu sinto que com quem que eu sinto que posso aprender com essas pessoas que eu sinto que essas pessoas também possam de certa forma aprender comigo e entrar assim em processos de partilha basicamente o que mais me tem interessado ultimamente é este lado da partilha de experiências interessa-me trabalhar com pessoas como a Paula Diogo isso também me faz pronto é das coisas que me faz querer fazer projetos para poder trabalhar com pessoas como a Paula às vezes aquilo que fazemos é só uma boa desculpa para poder lá aproximar-me das pessoas que nos interessam exatamente qual é a próxima etapa criativa para ti o que é que tens na gaveta ou no computador ou na tua cabeça que queres ver e vais ver concretizado em breve eu estou agora aproveito para fazer um bocadinho de autopromoção neste podcast na verdade foi um bocadinho só foi só isso eu estou neste momento a preparar um projeto que estreia no próximo ano que se chama Blackface cujo tema é justamente essa prática artística chamada Blackface e é nisso que eu estou a trabalhar agora estou em fase de investigação muita pesquisa algumas conversas e estou ainda a recolher o material necessário para me lançar na escrita será um projeto a solo criado e encenado por mim neste momento sei que vou poder contar com o Bruno Uca no projeto com a Gisela Casemiro e com o mestre André com quem trabalhei nos projetos que fiz com o Eduardo Molina e com o João Pedro Leal que é músico é um tema que eu sinto que gostava de explorar neste momento e gostava de falar sobre isso e aquilo que já podes dizer até onde é que já te levou essa investigação sobre o Blackface? Já me levou a sítios muito surpreendentes no sentido em que estou a descobrir cada vez mais exemplos de situações em que o Blackface foi utilizado e estou a dar uma espécie de foco principal ao teatro em Portugal isto é sobre o Blackface em Portugal ou seja não só sobre o seu contexto a nível internacional o contexto em que ele surgiu mas também a sua importação para solo português para as artes performativas em Portugal e tenho descobrido muitos exemplos de várias companhias que já o usaram em espetáculos e pronto tem sido interessante perceber também como é que com o avançar do tempo estas coisas vão envelhecendo bem ou mal e pronto o Blackface é obviamente uma coisa que não envelhece bem e nunca envelhecerá bem interessa-me também falar sobre sobre esse lado inocente de quem pensa que está a fazer uma espécie de homenagem mas que na verdade está só a fazer uma coisa ofensiva interessa-me explorar também os limites da ofensa não só com uma atividade teatral mas também com o humor ou seja interessa-me muito também pegar na questão do humor que é assim que o Blackface começa a ser feito como pantomima como uma coisa divertida e patética que as pessoas brancas faziam para retratar pessoas negras pintando a cara e pintando os lábios e usando perucas etc interessa-me muito pegar nesse lado de humor de humor da coisa e torná-la assim torná-la bastante grotesca e eventualmente ruidosa não tendo preocupação nenhuma em ferir suscetibilidades se tiver de ser não está na nota de intenções do espetáculo quer for isso suscetibilidades mas se acontecer não me vou sentir culpado por isso e pronto ou pelo menos vou tentar não me sentir culpado por isso e pronto está a ser um processo interessante muito angustiante por vezes mas é uma descoberta Marco mesmo para terminar lembras-te sobre o que era o monólogo que tu apresentaste nas provas do conservatório escrito por ti aos 16 anos eu acho que falava sobre um buraco onde eu me queria esconder acho que era sobre acho que era sobre formas de eu lidar com a minha timidez acho que era assim uma espécie de frases poéticas muito pirosas sobre sobre os sítios para onde eu quero ir quando não quero que as pessoas me vejam era assim uma coisa acho que era sobre a solidão sobretudo sobre sobre eu ser uma pessoa solitária havia eu lembro-me muito que havia esta havia uma metáfora com um buraco com um buraco olha o espetáculo que fiz com a Paula Diogo era sobre buracos e acho que era isso eu não me lembro bem eu nem sei eu espero tens isso tem isto consegues recuperá-lo ou não? não sinceramente eu espero que ele já nem exista mas eu também esteja num buraco ele próprio sim ele próprio esteja num buraco mas nem sequer me quero pôr à procura disso porque acho que acho que ia morrer de vergonha mas sim acho que era isso era sobre era sobre solidão Marco muito obrigada obrigado eu Marina por esta conversa o Marco Mendonça foi o último convidado deste mês de agosto o teatro regressa daqui a 15 dias já em setembro até lá sigam-nos no Spotify YouTube SoundCloud Apple Podcasts e Google Podcasts Surah e- Corace e- Caio miva e- Taxa e- Caio e- Caio beriat A CIDADE NO BRASIL